Olá pessoal sejam bem-vindos ao meu canal hoje sexta-feira dia dezenove de abril de dois mil e vinte e quatro eu andei fora do canal esses dias por conta daquilo que eu já tinha comentado com vocês sobre a questão da saúde do meu pai que estava bastante debilitada na verdade já estava numa situação terminal e na quarta-feira eu recebi o telefonema avisando do seu falecimento deixei aqui tudo deixei a agenda de atendimentos deixei o canal e viajei lá para minha terra natal para o inteiro né eu agradeço as inúmeras mensagens de vocês de solidariedade de conforto né é uma hora que se finda né isso vai acontecer com a gente é realmente inevitável tem uma relação bem tranquila com a morte eu raras vezes eu vejo a morte como algo pesado algo pesaroso né a não ser em caso de jovens e crianças quando são ceifados na sua no seu pleno vigor né isso me assombra um pouco mais pessoas idosas que já estão gastas que estão batalhando os dias né numa sobrevida eu não vejo porque a gente ficar fazendo roda de oração para manter a pessoa naquela situação a gente tem mais é que desejar que a passagem seja mais tranquila possível e que a pessoa finde o seu ciclo aqui nesse plano com tudo resolvido com tudo já posto né mas é assim eu vejo a morte nesse por esse prisma por esse lado mais tranquilo né não vejo essa coisa pesada que muitas vezes algumas é uma cultura que a gente traz também né que do cristianismo que vê a morte dessa forma se você frequenta outras culturas fora da cultura cristã você vai ver que a morte é vista de outras de outras maneiras né enfim as coisas são assim a gente também um dia vai enfrentar o nosso último dia nosso último respiro aqui na terra bom dito isso muita coisa aconteceu para variar né nesses dias porque eu já tinha avisado para vocês que o mês de abril ia ser extremamente tormentoso para mim pessoalmente foi bastante complicado o mês de abril eu se vocês olharem tem muitos poucos vídeos porque eu fiquei muito envolvido nessa situação viajei três vezes lá para minha terra por conta dessa situação do meu pai e o mundo pegando fogo lá no Oriente Médio aqui no Brasil a rixa política cada vez maior né a tentativa de sepultar a Lava Jato depois ressuscitar a Lava Jato para mantê-la como uma força-tarefa de estepe para caso pretendo se lançar para mais um movimento golpista que está cada vez mais se desenhando no nosso horizonte embora algumas pessoas neguem enxergar a realidade mas existe sim um movimento golpista já incipiente na sociedade brasileira e por isso temos aí Lava Jato temos Moro e até mesmo Bolsonaro como alguém na reserva embora inelegível mas nós sabemos que existem manobras jurídicas que podem ser feitas em 24 horas e derrubar essa inelegibilidade né eles fazem o que eles quiserem lá no grande conluio de forças que é o poder né e aí para reabilitar os demônios para fazer novos ataques nada mais fácil do que poder usar as próprias brechas as prós as próprias canalices da lei brasileira né que foram feitas justamente para isso né para servir aos interesses exclusos e não para promover justiça para mover promover igualdade para promover o bem social né agora o assunto que mais importa agora nesta semana é o que vai acontecer amanhã e que eu já venho comentando com vocês em vídeos anteriores que a conjunção entre Júpiter e Urano né esses dois planetas vão se encontrar novamente e dessa vez o encontro vai ser no signo de Touro aliás eles já estão ali né Júpiter e Urano já estão a 21 graus de os dois estão praticamente ali já encostadinhos um no outro e esse essa conjunção se torna exata amanhã dia 20 de abril né Júpiter é um planeta que sempre traz algo de crescimento Júpiter sempre vai mostrar novos horizontes e nos convidar uma jornada nova seja uma jornada mental uma jornada emocional a mesma jornada física né já que Júpiter rege a casa nova ele rege o signo de Sagitário e a casa nova que tem a ver com as terras distantes né então toda viagem pro exterior ou contato com culturas longínquas a antropologia a cultura dos outros povos tudo está relacionado a Júpiter bem assim também como o conhecimento de nível superior né as as universidades as academias de ciências institutos e também né e principalmente isso ficava muito mais forte na idade média quando Júpiter também era considerado regente de peixes né a questão religiosa a questão religiosa as igrejas propriamente das instituições religiosas não a religiosidade mas as instituições religiosas também são marcadas por Júpiter então todo esse contexto jupiteriano se encontra com o Urano que é o planeta disruptivo Urano ele não avisa ele traz um movimento assim repentino extraordinário não espere coisas comuns de Urano porque não vem ele traz coisas totalmente incomuns tá e e é aquela coisa aquela virada de mesa de 24 horas ele é disruptivo é aquela situação realmente que rompe com status quo rompe com a situação vigente então imagine esses dois planetas se unindo nós poderemos ter essa energia disruptiva de Urano atuando em todas essas áreas que eu estou comentando aí que Júpiter representa né o inusitado o inusitado pode acontecer aquelas coisas que nunca aconteceram antes podem acontecer vou dar um exemplo simples que aconteceu agora recentemente a tempestade em Dubai aquilo é tipicamente a influência de Júpiter Urano porque Urano inclusive rege atmosfera então as disrupções atmosféricas elas podem ser muito exacerbadas porque o Júpiter é um fator de aumento das coisas né como se Júpiter fosse uma lente de aumento onde Júpiter passa no mapa astrológico ele aumenta se for coisa boa ótimo né vamos por passou na sua Vênus Vênus representa dinheiro legal é um dinheirinho a mais pode entrar na sua conta mas se ele passar em cima do seu Plutão por exemplo que pode representar um tumor é o crescimento metastático de um tumor então não é tão interessante assim a lente de aumento de Júpiter né então agora ele tá junto com Urano então ele aumenta as disrupções as coisas que são rupturas pequenas rachaduras vão se transformar em grandes brechas olhando para a sociedade no momento atual de grande esgarçamento das relações humanas por conta de um de uma excessiva de uma radical polarização em todos os sentidos não só no sentido político é no sentido religioso no sentido econômico no sentido moral existe essa essa esse esgarçamento isso é uma ruptura do que a gente viveu como uma espécie de paz social que obviamente era fictícia nem vou entrar nesse debate agora né do que essa paz social de achar que o mundo lá atrás era mais bonitinho mais legalzinho que não era bem assim né é que o verniz ele era bem melhor assentado para nos convencer de que as coisas estavam mais tranquilas não estavam nunca estiveram na verdade né só que agora o verniz rompeu de vez e a caca toda que a sociedade humana que a sociedade humana tá sendo exposta e eu expliquei isso lá atrás em 2017 sobre o vídeo das sombras da era das sombras que nós iremos entrar na era de saturno de 2017 a 2052 nossa carta até dois meses sim não vai acabar né o 2024 é um dos pontos de aquecimento de fervura da coisa mas o processo todo esse processo tenebroso que nós estamos vivendo vai piorar ainda mais porque ele tem de 2017 até 2052 da regência de saturno né que é um planeta que espreme até a coisa chegar no seu esgarçamento total e ainda mais num ano em que júpiter e urano né júpiter que engrandece que aumenta urano que fala de disrupções pegando uma sociedade que está dividida em vários aspectos quando não em todos os aspectos aquilo que se transformou numa divisão numa separação vai se transformar numa brecha insustentável então nós veremos uma piora ainda significativa na divisão da sociedade a mas só tem desgraça essa conjunção não gente não tá o júpiter é um planeta considerado benéfico na astrologia então algumas coisas positivas podem vir porque urano também rege a tecnologia ele rege o desenvolvimento tecnológico então júpiter junto com urano pode trazer um salto tecnológico a partir de agora muito grande principalmente nessa época que nós temos aí uma predominância do debate em torno das inteligências artificiais então nós poderemos ter grandes desenvolvimentos já estamos assistindo isso mas pode ser que essa conjunção empurre a coisa tanto é que eu também já expliquei a última vez que essa conjunção júpiter e urano aconteceu no signo de touro foi lá em 1941 durante o período da segunda guerra mundial em que nós tínhamos já o início do projeto manhattan já começava lá a turminha se reunir o penheimer esse pessoal todo e a partir disso viria a conversa sobre a construção da bomba atômica né e então veio esse avanço tecnológico que nos trouxe aí a energia nuclear que serve para tantas coisas benéficas né fazer radioterapia na pessoa um monte de coisa né mas nos trouxe a bomba né e do outro lado nós tínhamos alan turing né que estava decifrando os códigos secretos nazistas e desenvolvendo ali né os mecanismos embrionários do que viria a ser as linguagens de computador então juntando energia nuclear e informática computação né e hoje também a cibernética inteligência artificial nós poderemos ter grandes avanços só que junto com os avanços tecnológicos vem também como tudo nesta dimensão é polarizado entre luz e trevas bem o mal positivo e negativo da mesma forma que surgiram coisas muito maravilhosas do ponto de vista tecnológico a partir desta conjunção de júpiter urano também surgiram coisas assombrosas aí que podem trazer riscos para a humanidade né então essa é a configuração essa energia que nós vamos começar a viver a partir de amanhã tudo amanhã óbvio que não né uma conjunção ela semeia uma energia que fica incubada quando depois passa um planeta por ali quando vai passar um planeta por ali marte vai passar no mês de julho e julho o marte chega e ativa essa posição né dessa conjunção então provavelmente no meio do ano nós já vamos ter os primeiros efeitos reais da conjunção que acontece amanhã e a gente vai analisar isso tudo ao longo desse período a gente vai acompanhar cada uma dessas desses desdobramentos que podem mudar elas podem não vão mudar a face da humanidade a face do nosso planeta a gente entender vamos dar uma olhada aqui no mapa astrológico do momento dessa conjunção e que como é que vai estar o arranjo dos céus para aqui o fuso horário do brasil depois em outra oportunidade a gente pode olhar para outras situações mas vamos ver por fuso horário do brasil qual é a o arranjo de forças astrológicas acompanha aqui comigo para nós aqui né do brasil a conjunção júpiter urano que acontece aos 21 graus e 49 minutos do sim de touro acontece às 22 horas então amanhã à noite né amanhã às 10 horas da noite pelo horário de brasília tá e ela vai estar acontecendo aqui na casa 5 deste mapa do momento da conjunção é a casa 5 é uma casa até benéfica vamos dizer assim ela traz criatividade esporte hobby também tem a ver com criança tem a ver com fertilidade né tem a ver pode ser que surjam aí questões e debates sobre a questão reprodutiva questão da educação de crianças a casa assim que tá muito relacionado a isso criação de filhos educação criança criações criatividade então de uma certa forma para a energia aqui no brasil até que ela cai num posicionamento bastante positivo e como vocês veem o marte tá aqui bem no meio né ele acabou de fazer uma conjunção com saturno que trouxe toda essa confusão da guerra aí que nós vimos e eu expliquei isso nos vídeos que eu tratei dessa conjunção marte saturno que eu avisei porque ia pegar fogo por conta disso aqui em abril e o marte daqui a pouco ele vai fazer já tá entrando aqui no orbe de uma conjunção com o netuno que vai também se reforçar a partir da semana que vem tá então nós poderíamos ter desdobramentos importantes vamos falar sobre isso também e ele vai seguir o seu caminho aqui sendo que em julho ele vai estar passando por aqui ele vai estar passando pelo grau exato e também vai fazer conjunção com algol quando o urano também tiver aqui né então é um outro ponto isso deve acontecer lá por volta do dia dezesseis de julho né é um dia bastante significativo de energias bastante alvoroçadas né como se uma tampa do inferno se abrisse nesse dia e soltasse ali o chefe dos demônios né mais ou menos isso a concepção aí para quem acredita nessas imagens vamos assim apocalípticas aí é como se fosse aquela história do abaddon né o apolion abaddon que é liberto das profundezas do poço dos infernos né então seria uma coisa mais ou menos desse tipo essa conjunção perigosíssima que vai acontecer lá em julho e que é a ativação dessa situação aqui e também né no momento da conjunção amanhã a lua vai tá se opondo a netuno aqui né então traz aí desdobramento nos próximos meses complicados para o campo religioso mudanças viu gente mudança vem com clave aí logo logo tá tá então vocês aguardem porque a situação tá já em vias de começar a se movimentar ali a questão vaticana já vem comentando isso com vocês tá muita atenção para o que tá acontecendo na Itália nos terremotos muita atenção para Veneza tá que podemos ter algum anúncio importante a partir dali tá então acompanhamos aí o andar da carruagem nesse sentido agora olhando o mapa em si né o jogo de forças astrológicas que nós temos aqui temos um regente da hora do momento da conjunção é o regente do ascendente do momento em que a conjunção acontece e esse regente é Saturno que acabou de receber os todos os influxos aqui de Marte na sua conjunção da semana passada né e esse esse Saturno está numa casa três está em peixes então assim ele não tá assim numa posição que nem o favorece nem o desfavorece de uma certa forma tá ele é o regente do signo que dá exaltação para Marte e Marte portanto tá aqui junto próximo dele né e e o ascendente é o signo de exaltação de Marte então vamos assim que o Marte ele acaba ganhando aí um posicionamento de força por conta dessa posição de Saturno e também dessa turminha toda aqui né no signo de Áries que é o signo de regência de Marte que também dá dignidade então Marte tá muito fortalecido não é à toa que o mundo tá em pé de guerra né então essa força de signo de Marte que eu já tinha explicado também aí no nesse por conta desse estélion que acontece no signo de Marte quem tá aqui sacrificada é a Vênus né Vênus tá aqui no signo que lhe dá detrimento ela tá exilada aqui né então ela tá longe da sua casa que é o signo de Libra e tá cercada por inimigos de todos os lados né então aqui há uma situação bastante complicada nesse sentido para Vênus né e a lua também tá posicionada em virgem dando também queda para essa Vênus aqui então quem tá mal aqui nesse mapa é Vênus quem tá bem é Marte então nesse jogo as forças mais masculinas mais viris as forças mais agressivas da guerra do ataque né é que estão mais exacerbadas em detrimento das forças do feminino da situação mais pacífica da situação do da ponderação que representa Libra né então essas energias que estão aí perdendo a força então essa é a natureza do momento dessa conjunção então como essa conjunção Júpiter Urano acontece com este clima ela fica imantada com esse clima tá e ela acontece justamente no signo da coitada da Vênus que está em detrimento então eles vão dar apoio tentar dar energia para essa Vênus então a energia energia disruptiva a energia inovadora também essa energia de um movimento de uma onda de transformações bastante extraordinárias vem a reboque ou vem a serviço de dar uma levantada na energia da Vênus aqui da energia do feminino na energia do pacifismo na energia da busca da conciliação mas vai ser difícil isso porque o Marte tá com a bola toda nessa situação toda aqui né e ele vai ser o ponteirinho que vai passar por aqui e vai engatar e abrir a tampa do inferno aqui quando passar na conjunção de Marte algol e urano lá em julho então essa é a situação essa é a vamos assim o o imprinte energético que se dá aqui na nossa realidade física a partir desta deste acontecimento de energia bastante forte e isso abre um ciclo né gente porque essa conjunção ela acontece a cada 13 ou 14 anos né a próxima vez que isso acontecer provavelmente o urano ou estará ou em gêmeos ou em câncer em algum lugar aqui é provavelmente em câncer que essa vai acontecer essa conjunção então ainda tem um tempo e até isso se desenvolver a gente vai ver depois o primeiro ponto de crise a partir dessa semente que é plantada agora né a partir de amanhã for quando o júpiter fizer o seu caminho aqui estiver passando em leão isso vai ser lá no ano também de dois mil e vinte e seis dois mil e vinte e sete olha lá de novo né e ele vai quadrar a posição dessa conjunção o grau dessa conjunção abrindo aí a primeira crise a partir desse momento então entramos agora num período bastante inusitado de ocorrências muito incomuns que vão chamar atenção justamente pela sua excepcionalidade e pelo seu caráter de ruptura com a o normal vamos assim o chamado normal entre aspas vamos acompanhar esse movimento que será bastante intenso a partir do dia de amanhã e na verdade na prática esses dois planetas já estão em conjunção então essas energias já estão operando já falei aqui o caso da tempestade em dubai e outros eventos esquisitos que vão acontecer também para a questão de mudanças climáticas sendo urano regente da atmosfera e o júpiter exacerbando os eventos disruptivos de urano nós vamos ter um segundo semestre de eventos climáticos muito muito preocupantes e inusitados aqueles granizos que vão acontecer onde nunca aconteceu nevascas extraordinárias a carlos mas isso já vem acontecendo vem acontecendo por conta das mudanças climáticas mas a coisa vai ganhar um um tom muito mais a bizarro vamos dizer assim né a coisa vai ser assim as pessoas quem ainda nega essa questão climática não vai ter mais para onde fugir né porque vai ver coisas esquisitas acontecendo essa tempestade de dubai é apenas um recadinho do que tá por vir sul do brasil atenção sul do brasil a partir de julho em diante tomem todas as contenções todos os cuidados porque o sul do brasil vai ser de novo como foi no ano passado e agora a coisa vai ficar mais extrema ainda em termos climáticos para o sul do brasil e evidentemente mexe com toda a cadeia climática do país né da américa latina inteira de um modo geral com a entrada aí de disrupções atmosféricas a partir do sul do país principalmente a região ali rio grande do sul e santa catarina então muita coisa vai mudar e talvez a mudança de em termos organizacionais do mundo será a questão vaticana que passa a se anunciar a partir de agora e que nós vamos aí aguardar os ponteiros chegarem no exato momento certo para que aconteça a virada de poder ali no momento em que na itália também vão estar acontecendo questões disruptivas tanto geológicas como climáticas e até também políticas tá bom gente tá aí mais ou menos o panorama do que a gente espera dessa conjunção ainda vamos falar um pouco mais disso a gente vai pegar cada uma dessas temáticas e tentar afinar melhor e a medida em que as coisas forem acontecendo a gente já vai trazendo aqui os elementos vamos lembrar lá em 2020 né quando júpiter saturno e plutão esses três planetas estavam reunidos em capricórnio e eu já tinha falado sobre isso lá anteriormente né sobre essa movimentação que acontecer e eu fiz um vídeo chamado marte na zona de fogo para março de 2020 em que o marte então chegava como ponteirinho e ativava aquela reunião dos três planetas saturno júpiter e plutão em capricórnio e foi justamente em março de 2020 que a coisa começou a pegar fogo em termos da pandemia né os lockdown e toda aquela situação bastante complicada pegou o brasileiro de surpresa aí porque houve um descumprimento uma despreocupação durante o carnaval que já trouxe um campo bastante daninho e foi o que marte marte é o ponteirinho gente e da mesma forma nesse ano vai acontecer a mesma coisa o marte vai ser o ponteirinho que lá no meio do ano vai bater nesse ponto da conjunção júpiter urano e depois uma conjunção com urano especificamente em cima da cabeça do dragão a cabeça cabeça a cabeça caput algol né cabeça da medusa então essa é a situação toda que que vem aí então a partir de agora de abril até julho aperte os cintos de segurança porque as turbulências serão cotidianas nas nossas vidas tá aí um recado se você gostou desse vídeo de um like aqui deixa aí o seu comentário compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais se você ainda não se inscreveu aqui vai lá no botãozinho do inscreva-se aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal eu vou ficando por aqui até o nosso próximo vídeo e um grande abraço e aí